Olá, paisagistas, amantes do paisagismo. Primeiro, eu quero agradecer a organização do CONAPA, o Joaquim e a Erika, pelo convite em estar participando aqui desse evento tão bacana, junto a outros profissionais de tanta relevância para a nossa profissão. E o assunto que eu trouxe para tratar hoje aqui com vocês é paisagismo funcional. Paisagismo, em si, é uma arte e uma ciência que busca sempre organizar o espaço exterior de acordo com as necessidades atuais e futuras, sempre considerando a relação tempo, e de acordo com os desejos estéticos do homem. E, como consequência, trazer uma melhoria na qualidade de vida dos indivíduos, da sociedade, ao mesmo tempo em que busca manter o equilíbrio do ecossistema que existiu ou que existe no local de interferência daquele projeto. E o paisagismo funcional, ele traz uma proposta de criar e adequar os espaços além da importância estética. necessariamente, no paisagismo funcional, deve haver uma função relacionada à melhoria da qualidade de vida, à saúde das pessoas, à recuperação de ambientes que sofreram algum tipo de degradação. Então, são espaços planejados de acordo com uma ou mais finalidades instituídas, como, por exemplo, fornecer alimentação, ser educativo, terapêutico ou também para a restauração ambiental. Além das qualidades estéticas no paisagismo funcional, não pode-se pensar apenas em buscar espaços contemplativos. A gente busca funcionalidades específicas, de acordo com as necessidades e vocações principais de cada espaço ou usuário do espaço. É possível observar os conceitos do paisagismo funcional em jardins verticais, telhados verdes, que é o nosso assunto de hoje, calçadas ecológicas, jardins filtrantes, uma tecnologia que vem sendo desenvolvida há pouco tempo, pomares, hortas, especialmente as orgânicas, jardins de plantas medicinais, e sempre pensando na pegada ornamental e estética que buscamos no projeto de paisagismo. Dentro dessas técnicas mencionadas, de paisagismo funcional, hoje nós sabemos, por exemplo, que os jardins verticais, além de eles proverem uma alta qualidade visual, dependendo da técnica utilizada, do espaço onde ele é construído, da dimensão, da localização, especialmente se ele é interno ou externo na edificação, a seleção das espécies, que têm propriedades valiosas de melhorar o conforto ambiental, reduzem o estresse, aumentam a qualidade do ar, especialmente os jardins verticais internos, e os externos podem reduzir variações da temperatura interna da edificação, que são filtros com relação à variação de temperatura. Além da melhoria do conforto ambiental produzida, reduzem a necessidade de calefação ou de resfriação de ambientes, reduzem a entrada de ruídos externos, e tem muitas outras vantagens ambientais e estéticas. Mencionando calçadas ecológicas, elas usam materiais de revestimento ou de pavimentação permeáveis, e permitem uma maior percolação da água entre os materiais. Isso, os efeitos disso são que protegem o ambiente, as ruas, de ações de enxurradas, desabamentos, destruição das vias. Também ajudam, é uma tecnologia que ajuda no abastecimento do lençol freático, devido a essa propriedade de percolação. Elas diminuem a impermeabilização das áreas urbanas, e aumentam a drenagem das águas pluviais. E tem mais um fato bastante interessante, é que são materiais viáveis financeiramente e bastante acessíveis por parte da população. Então, os seus benefícios no meio social, ambiental e econômico são inegáveis e devem ser difundidos. A tecnologia dos jardins filtrantes, que eu mencionei anteriormente, que é uma tecnologia mais recente, que vem sendo desenvolvida principalmente na França. Então, de modo geral, as plantas fazem do esgoto uma nutrição para o jardim, através da purificação da água. Melhor dizendo, elas dão um destino adequado ao esgoto proveniente de pias, tanques, chuveiros, mesmo quando estes vêm contaminados por sabões, detergentes, excessos de alimentos, gorduras. Então, os materiais utilizados nessa tecnologia são relativamente simples. Areia, pedras e plantas aquáticas. Tem todo um sistema que vocês podem buscar mais profundamente, estudar mais profundamente, não é o caso aqui hoje. Mas, o tratamento destas águas de esgoto é feito pelas plantas. Também é importante lembrar que estes jardins são sempre implantados com tratamento paisagístico estético. Então, para quem não sabe, quando você olha um jardim filtrante, você nem percebe que lá está havendo um tratamento de esgoto. Você percebe como um jardim. Um jardim bonito, uma área interessante. É necessário ter um espaço para isso, mas essa água tratada no jardim filtrante, ela pode ser reutilizada. No paisagismo funcional, também tem pomares e hortas de verduras, legumes, temperos, plantas aromáticas, plantas medicinais. E eles são considerados dentro da proposta do paisagismo funcional quando eles têm um tratamento paisagístico na composição, considerando os aspectos estéticos moldados para determinada situação, para determinado local. E, por fim, os telhados verdes, que são o assunto específico que nós estamos tratando hoje. Bom, são inúmeras as vantagens de se construir e manter um telhado verde em uma edificação, tanto paisagística quanto funcionalmente. Uma das vantagens, redução das enchentes, que é um fato real e sensível em várias cidades que sofreram um desenvolvimento sem planejamento na questão hídrica. E, assim como os jardins verticais, os telhados verdes também têm uma função regulatória da variação de temperatura interna das edificações. Com isso, o consumo de energia é reduzido e a eficiência energética dos ambientes internos melhora. eles também têm a propriedade de melhorar o isolamento acústico das edificações, porque eles filtram a passagem de ruídos reduzindo a poluição sonora dos ambientes internos. Agora, se nós pensarmos externamente a edificação, os telhados verdes diminuem a poluição do ar, melhoram a qualidade do ar das cidades, por consequência, ajudam a combater efeitos de ilhas de calor presentes em muitas das grandes cidades, melhoram a umidade relativa do ar, promovem aumento da biodiversidade, além de proporcionarem áreas para cultivos de hortos, porque eles utilizam áreas de coberturas de edifícios que antes eram inutilizadas, além dos benefícios estéticos do tratamento paisagístico. Historicamente, se nós pensarmos nos terrenos residenciais de 100 anos atrás, nós pensamos em áreas grandes, em chácaras, onde a edificação ocupava apenas uma pequena parte do terreno, algo em torno de 20, 40% do terreno era ocupado por essas áreas edificadas. E o entorno, todo o restante do terreno era área permeável. E essa área era utilizada para o plantio de frutíferas, hortas, haviam áreas arborizadas, espaços para convívio das famílias, locais onde as crianças brincavam e fazia parte do costume dessas famílias ocuparem essas edificações em uma porcentagem menor dos terrenos. Uma pequena porcentagem dos terrenos era impermeabilizada. A população era muito menor e esses espaços eram viáveis, eram possíveis. Com o crescimento da população e o avanço das gerações, novas áreas precisaram ser criadas. E esses grandes terrenos foram parcelados e vendidos ou simplesmente passados para a nova geração. Então, nós vemos aí uma situação em que no mesmo espaço o número de famílias aumentou e a porcentagem de áreas construídas aumentaram proporcionalmente ao número de famílias. Portanto, os terrenos para cada uma eram menores. porém, o tamanho das edificações não reduziu. Então, o que sofreu uma redução foi a área permeável do terreno que foi reduzindo, reduzindo até alcançar áreas mínimas que é o que nós vemos hoje nas grandes cidades mas também em cidades próximas aos grandes centros. Hoje, é bastante comum nós vermos condomínios onde os terrenos foram parcelados em áreas suficientes apenas para a área edificada e uma pequena área externa de lazer quase totalmente permeabilizada. A evolução desse processo foram os edifícios os prédios onde no mesmo espaço convivem até centenas de famílias ou de escritórios de empresas. E por que eu estou falando isso? porque as consequências desses eventos para a cidade são marcadamente visíveis. A falta de permeabilidade do sol provoca enchentes enxurradas sobrecargas nos sistemas subterrâneos pluviais. As cidades não suportam esse fechamento do sol a impermeabilização do sol. Ao mesmo tempo nós sofremos pela falta de água nós precisamos racionar esse recurso em vários locais do país porque os nossos lençóis triáticos não são repostos e a água não retorna para a atmosfera através da transpiração vegetal como ocorria anteriormente. Isso também provoca baixa na umidade relativa do ar então o ar nas estações de estiagem acaba ficando muito seco propício a provocar doenças alérgicas e doenças respiratórias problemas alérgicos e doenças respiratórias. Outra questão mencionada que nós podemos sentir é bastante palpável o aumento da temperatura em alguns locais da cidade devido aos efeitos das ilhas de calor. Nesse caso ele é provocado pela reflexão dos raios solares pelos materiais construtivos e pelo asfalto. Então os raios são diretamente refletidos de volta para a atmosfera provocando aumento de temperatura em locais pontuais e regiões. Porém parte do calor é absorvido pelos materiais construtivos e esse calor passa para o interior das edificações aumentando o consumo energético desses locais porque é necessário haver o sistema de resfriamento de ar-condicionado para reduzir as alterações de temperatura internas. Sem contar a perda da flora e da fauna nos ambientes. As cidades hoje olhando parecem ter sido construídas apenas para as pessoas. Quando nós paisagistas nos deparamos com uma situação como essa é impossível não projetar não pensar em interferências em espaços públicos ou privados desconsiderando a influência positiva que o paisagismo pode ter nesse local. não há mais como considerar apenas a questão contemplativa não tem mais como fechar os olhos para essas situações. Por isso muitas das as tensões estão voltadas para esses sistemas de telhados verdes. Em alguns países como a Alemanha e a Suíça existem leis que obrigam que pelo menos parte dos telhados das novas edificações sejam plantados. Assim eles absorvem a água da chuva e cumprem a função da terra que o asfalto o impediu. E outros países desenvolvidos também possuem leis de incentivo que obrigam novas edificações a construírem telhados verdes. Aqui no Brasil o Recife é pioneiro está na frente da corrida. Hoje existe uma lei que obriga novos prédios comerciais com mais de quatro pavimentos de era coberta acima de 400 metros quadrados em planta em telhados verdes. Nós aqui estamos no início do movimento trazendo adaptando e desenvolvendo tecnologias para a nossa realidade. As tecnologias atuais para a construção de telhados verdes permitem que a água das chuvas seja coletada e armazenada em recipientes e com isso o escoamento da água para o sistema de águas pluviais pode ser reduzido e o excesso da água desse sistema é um agravante das enchentes. Além disso essa água coletada pode ser utilizada uma parte para a rega do jardim e o excedente encaminhado para o outro uso na edificação que também pode mitigar o problema sério que nós temos hoje que é o da falta de água. Portanto esse espaço novo criado esse telhado verde ele vai atuar em duas frentes na drenagem melhoria da drenagem e na captação e reuso da água das chuvas. Existe um mito a respeito dos telhados verdes não só por parte dos clientes mas também dos profissionais pesagistas que é a possibilidade desses jardins provocarem infiltrações. Porém alguns jardins em telhados verdes da Alemanha vêm sendo acompanhados há aproximadamente 30 anos e o que eles têm observado? é que esses telhados verdes além de não prejudicarem os sistemas construtivos e as impermeabilizações eles ainda protegem esses materiais porque o material impermeabilizante que estaria exposto aos raios solares e as diferenciais de temperatura está protegido então a dilatação e a retração que são comuns desses materiais ocorrem em uma escala muito reduzida e a área impermeabilizada tem uma durabilidade de tempo bem maior do que ela teria caso esse espaço estivesse totalmente exposto ao tempo além disso o calor que seria absorvido pelos materiais construtivos e transferido para o interior das edificações não alcança a superfície dos telhados ele tem muitas barreiras então o interior também vai estar protegido dessas variações de temperatura isso faz com que a necessidade de calefação para conter o frio e o uso de ar-condicionado para resfriar os ambientes é reduzida isso reverte em economia energética também é importante lembrar que ao mesmo tempo em que ocorre esse filtro de temperatura que é o isolamento térmico também ocorre um filtro contra ruídos ou uma proteção que é o isolamento acústico você vai ter toda uma área toda uma superfície coberta por jardim que vai proteger essa edificação contra a entrada de ruídos externos naquela área plantada então nós temos aí o isolante um isolamento acústico isolamento térmico acontecendo ao mesmo tempo e tem um outro filtro que atua de forma diferenciada mas não menos importante que é o filtro contra a poluição a vegetação desses trilhados absorve as substâncias tóxicas e liberam oxigênio para a atmosfera fazendo com que haja diminuição da poluição atmosférica ao mesmo tempo e que melhora com isso a qualidade do ar das cidades sofre melhoria sofre não alcança melhoria absorção não só de substâncias tóxicas mas também de calor pela folha dos vegetais impede que grande parte do calor seja refletida de volta para a atmosfera minimizando minimizando os efeitos conhecidos como ilhas de calor que alguns pontos da cidade sofrem e são locais onde a temperatura é mais alta é sensivelmente mais alta perceptivelmente mais alta isso acontece devido a falta de vegetação existente no local imaginem agora visualizem uma cidade onde o concreto de vários telhados de edificações estão constantemente refletindo esse calor recebido dos raios solares de volta para a atmosfera agora imagina esse mesmo cenário só que onde antes o concreto estava exposto agora é forrado coberto de jardim além da sensação de frescor provocada e no aumento da beleza da estética ele ser mais atraente muito mais atraente o clima do local vai ser consideravelmente amenizado e de acordo com a proporção e a quantidade de telhados existentes no local então esses espaços que antes eram vazios porque não dizer espaços onde o uso era desprezado era desprezado passam a assumir uma funcionalidade que atua em tantas frentes e ajuda a solucionar tantos problemas decorrentes do nosso tipo de ocupação do nosso tipo de uso do espaço e por fim nós podemos observar duas outras funcionalidades uma é o aumento da biodiversidade devido a atração de animais e vegetais para esse espaço tanto para se estabelecerem no local ou para se alimentarem ou para reproduzirem e esses espaços esses telhados verdes dependendo da composição na cidade pensando no macro eles podem até assumir uma outra função que é a função de corredores ecológicos depende de como eles forem estruturados sem permitir grandes lacunas entre um e outro mas permitindo que haja uma ligação entre eles essa função extremamente ecológica extremamente importante que praticamente foi perdida nas cidades nós podemos trazer de volta para esses ambientes e uma outra é a criação de espaços para a produção de alimentos no coração das cidades nós podemos viabilizar a agricultura orgânica utilizando esses espaços de telhados além de aproximar as pessoas dos alimentos isso vai permitir com que produções em pequena escala para alimentar localmente uma população possam ocorrer e esses espaços também vão aproximar as pessoas com a relação que eles têm com os métodos de produção e vão levantar questionamentos sobre o uso de pesticidas vão gerar oportunidades de plantio e cultivo orgânico e atuar diretamente na melhoria da saúde visitei um projeto quando eu estava fazendo a pesquisa para essa palestra é um projeto chamado pé de feijão que tem uma proposta super interessante e eles constroem hortas em telhados verdes e só que essas hortas não são simplesmente de efeito paisagístico e produzem alimentos elas têm uma uma outra questão principal que é aproximar as pessoas do método de produção dos alimentos então existe uma geração que às vezes parece perceber o alimento como se ele brotasse na prateleira de um supermercado e isso acaba gerando vários problemas no consumo de alimentos inclusive obesidade a partir do momento que a pessoa conhece o método de produção e que principalmente como acontece nesse projeto a pessoa vai até o local planta o alimento acompanha o seu desenvolvimento os cuidados necessários para o desenvolvimento percebe o tempo de desenvolvimento de um alimento e depois consome esse alimento ele assume uma importância extremamente maior então e isso é possível esse esse projeto do pé de feijão acontece principalmente nas empresas foi feita no Serasa em alguns outros locais e é muito impactante na vida das pessoas além de ocupar espaços que anteriormente não eram espaços inúteis nas empresas o que acontece ele acaba tendo todos aqueles benefícios que nós mencionamos relacionados aos telhados verdes aqueles benefícios ambientais de melhoria da qualidade de vida de melhoria estética da cidade melhoria no tratamento paisagístico e ele também atua diretamente na forma como a pessoa percebe uma das necessidades mais importantes que o ser humano tem na vida que é a alimentação então isso é funcionalidade paisagística também durante essa pesquisa visitei um outro espaço que é do Instituto Cidade Jardim que é um local onde eles desenvolvem tecnologias para telhados verdes e nesse espaço todo baseado na permacultura é muito interessante porque em uma área pequena que vocês estão vendo agora no vídeo eles desenvolvem uma horta muito bacana criarem um espaço de convivência para as pessoas um local onde eles podem receber os amigos com todos esses benefícios agora nós também precisamos pensar que poxa mas será que só existem vantagens em telhados verdes não existe nenhuma não existe nenhuma desvantagem difícil pensar está realmente em desvantagens existem algumas dificuldades atualmente algumas relacionadas a ajuste de irrigação porque sempre precisa ter um sistema de irrigação esses telhados verdes são construídos em profundidades bastante relativamente pequenas você consegue ter telhados verdes desde 10 centímetros 20 centímetros de 30 centímetros e dependendo da profundidade que você tem disponível você pode ter alturas diferentes de vegetações e então mesmo tendo espaços com vegetações mais baixos como esse que vocês estão vendo no vídeo do Instituto Cidade Jardim Houve a criação onde antes não existia de espaços com diversas funções e imagine só agora você olhando uma cidade de cima e ao invés de enxergar todos aqueles telhados nus e brutos de uma cidade se você enxergar vários jardins em telhados além daqueles benefícios existe essa visão que é absolutamente futurística e talvez o nosso grande papel agora como paisagista seja desmistificar os telhados verdes e realmente procurar difundir ao máximo possível essas tecnologias que vêm sendo criadas como as tecnologias criadas pelo Instituto Cidade Jardim e outras e realmente implantar na nossa cidade cada vez mais cada vez mais e e acho o que nós podemos esperar é que assim como os países desenvolvidos já assumiram essa tecnologia já legislaram essas tecnologias elas fazem parte da legislação existem incentivos e obrigatoriedades e aqui no Brasil estamos engatinhando começando a trabalhar dessa forma é obviamente uma tendência paisagística para o nosso futuro eu espero que seja e eu espero que vocês tenham gostado da palestra tenham aproveitado e tenham aberto a visão de vocês para algo realmente muito instigante e incrível e e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto